Na dica de hoje vamos falar sobre um game, Uncharted The Lost Legacy, que até essa vez as protagonistas são personagens femininas. O Lost Legacy, ele segue a linha dos outros Uncharted, com toda aquela aventura, aquelas descobertas, elas vão atrás da presa de Ganesha, tem todo aquele mistério, muita ação, coisas para serem reveladas, desvendadas, bem na linha dos demais Uncharted. Muita ação, muita aventura, gráfico ótimo, mantém a qualidade dos outros, está um jogo ótimo da série de Uncharted, dessa vez com o personagem feminino, vai aparecer em Modern Drake também, e é um jogo que está divertido e extremamente bem feito. O Uncharted The Lost Legacy vale muito a pena jogar, como valia já a pena jogar todos os outros da série, e mantém a qualidade. Você também pode jogar online e está um jogão, é exclusivo de PS4 e não deve deixar de ser jogado. Uncharted e os novos Tomb Raider são disparados os melhores jogos do gênero, né? Então não deixe de conhecer, Uncharted The Lost Legacy é um jogão de PS4.